Familiares e amigos de Sérgio Gonçalves de Lima manifestaram em frente à Delegacia Seccional de São Carlos para pedir justiça pela morte do estudante. Panko, como era chamado pelos amigos, foi encontrado numa estrada de terra próximo à rodovia Washington Luiz, após uma festa de formatura em fevereiro de 2014. A polícia foi chamada para atender um atropelamento e encontrou o jovem já sem vida. Panko tinha 22 anos, era de São Paulo e cursava Educação Física na UFSCar. A gente, nesse momento, quer desde o início encontrar quem fez, quem bateu, quem cometeu o delito de bater e espancá-lo, né, para chegar ao que aconteceu. Nós hoje sabemos, há duas semanas atrás, no dia 9 de setembro, que esse caso foi arquivado pelas autoridades de São Carlos. Coisa que nos deu uma apunhalada novamente, né, mas nós com toda a força a gente acredita que a justiça existe. Nós vamos lutar por ela sempre. Segundo o delegado que acompanhou o caso, o inquérito apontou morte por atropelamento, mas não conseguiu chegar no autor do crime, por omissão de socorro do condutor do veículo. Todo o trabalho possível foi realizado pela Polícia Civil. Tchau, tchau. Tchau, tchau.